Responda rápido, quantos Chicos Anísios você conhece? Pode chutar, peraí, 20? 30? Não, gente, passou longe. Passou longe. Muito longe. Foram mais de 200, vou repetir, olha aqui, 200 tipos criados pelo mestre do humor. Fora ele próprio, obviamente. Aniversariante do dia e protagonista agora do quadro que sempre mexe com a nossa emoção nessa quinta-feira, todas as quintas, Miguel Falabella é a nossa trupe, pega o arquivo da Globo e transforma nesse quadro tão espetacular. Memória Nacional no ar. Você tem tempo? Então, você tem tempo? Porque o Memória Nacional de hoje embarca numa viagem ao passado para falar deste ator, escritor, compositor e amado mestre do humor, chamado Chico Anísio. Então, conta uma história bonita por vez. Batizado Francisco Anísio de Oliveira Paula, filho, esse cearense de Maranguape nasceu em 12 de abril de 1931. Ele gostava de repetir uma história que sua mãe tanto havia lhe contado sobre o dia em que ela deu à luz o seu quarto e penúltimo filho. Ela disse assim, então tinha uma árvore da fronte ao quarto, que é essa aí? E todos os pássaros do sítio vieram cantar naquela árvore. Aí eu vi que meu filho ia ser muito feliz. Mas o incêndio na empresa de ônibus de seu pai mudaria o destino daquela família. Ele ficou pobre, muito pobre. E mandou a família para o Rio para morar numa pensão, com vergonha de decadência em Fortaleza. Então, foi terrível porque qualquer coisa que acontecia em casa, o responsável era eu. E eu apanhei muito. Apanhei demais da conta, apanhei. Mas as horas difíceis não entravam em campo quando o garoto de Maranguape tinha nos pés uma bola. Não por acaso, mais tarde, esse universo estaria presente em personagens que marcariam a sua carreira, como Coalhada, aquele perna de pau que se achava um craque. Deixa eu entrar em campo. Deixa eles verem que eu estou recebido e logo não se concluiu. Tendo facilidade para imitar vozes, em 1947 o garoto se inscreveu num teste para o programa Papel Carbono na Rádio Nacional. Papel Carbono do Renato Múcio, ninguém ganhou tão melhor do que eu. Eu tive 96% dos votos. Nada mais natural que ele ainda sonhasse em ser reconhecido também entre as quatro linhas. E foi justamente num dia em que a turma tinha marcado um jogo que ele acabou pendurando as chuteiras de uma vez por todas. Então quando eu cheguei na esquina, para encontrar o pessoal, o tapelado, fiquei sabendo que eu jogava no campo da Aliança, que tinha lá no alto da rua, a General Glicério. Então vocês vão para lá que eu vou em casa pegar o tênis e conto com vocês lá. Quando eu cheguei em casa, minha irmã ia saindo com um amigo dela, o Oromar, e eles iam fazer um teste na Rádio Guanabara. Como é que vocês vão fazer um teste? Ah, então vou também. 25 candidatos foram aprovados naquele dia. Eu fiz o teste de radioautor e tirei o sétimo lugar. Fiz o teste de locutor e tirei o segundo lugar. O Silvio Santos ganhou. Mais tarde, essa experiência no rádio renderia frutos na televisão, como o personagem Robert Val Taylor. Ele escrevia três programas por semana, atuava como galã nas radionovelas e ainda virava as noites como locutor apresentando tangos da madrugada. Anos mais tarde, aqui na Globo, quem cantava um era ele próprio. Mas Chico dizia ter encontrado o seu futuro quando, em 52, deu de cara com Haroldo Barbosa numa rua do centro do Rio. O humorista o levou para a Rádio Marínque Veiga e ali nascia o seu primeiro personagem de sucesso no programa Cidade Se Diverte. Estou falando dele. Raimundo, nordestino da voz rouca, atravessou gerações sempre oferecendo uma vaga em sala de aula para grandes nomes do humor brasileiro. Incansável, o humorista chegou a atuar em duas emissoras ao mesmo tempo, na TV Rio e na TV Tupi. Nesta última, inclusive, nasceram Seu Urubulino e Santelmo, personagens que reviveria nas décadas seguintes. Mulher, a gente não pode dar muita folga não, tem que ser que nem que eu sou, durão. Ao longo da carreira, Chico criou 209 tipos. Sabem correr a sacoleia. Eu ainda morro disso. Bonitinho, safado. Ambicionante. Por isso é que eu vou crescer complexado. E a capacidade de se multiplicar em cena fazia com que o público acreditasse que determinado personagem tinha de fato vida própria. Não escreve para o Chico Aliso, escreve para o Salomé. Salomé, não é o Salomé, a senhora falou para o presidente, porque minha casa está... não tem água na minha rua todos os meses. Gelatista, Salomé passou o fundo, como é que tu vai, guri? Seria legal, todo mundo, duro, sabe como é que está? Estivei em Brasília para te dar votos de boas festas, mas não te encontrei. Chico Aliso já era um sucesso na TV e lotava os teatros por onde passava quando assinou seu contrato com a TV Globo. Eu sempre queria trazer o Chico, mas eu não tinha dinheiro. De repente, um dia nós tivemos lá um atrito com o meu também querido amigo Chacrinha, e o Chacrinha saiu. Eu passei a mão no telefone e liguei para o Chico que estava no Recife. Chico, agora eu tenho o dinheiro, vamos lá trabalhar. Mas foi três anos depois que Chico teve a ideia de reunir todos os seus personagens num único ambiente. Assim nascia Chico Sitte, cujo prefeito era Valfrido Canalieira, sempre inaugurando alguma obra pública, porém inútil. Aqui está a Casa de Força! E foi a partir dos anos 70 que o humorista se lançou na literatura. Foram mais de 20 títulos, incluindo romances. Nessa época, Chico teve ainda o amigo Arnon Rodrigues como um grande parceiro nos seus humorísticos. E dessa união nasceu a dupla Baiano e os Novos Caetano. Chico Anísio também teve encontros inesquecíveis. Foi no Vivo Gordo que Chico dividiu a cena com outro gênio do humor, Jô Soares. Essa versão abrasileirada de O Gordo e o Mago. Ele também foi o convidado especial de Elis Regina no primeiro programa que a cantora apresentou no Plim Plim em 1971. Na década de 70, Chico era figura garantida aos Domingos no Fantástico. E para os seus monólogos, ele criou o malandro Azambuja. No início era apenas humorista, de cara lavada, fazendo a voz do personagem. O que é que você quer dizer com isso, estranho? O sucesso foi tamanho que Azambuja ganhou não só um rosto e um figurino apropriado. Como também um programa só seu em 1975. Quando o seu agora, eu vim te assaltar aquele bando. Ai, Maria, Deus me livre, guarde. Eu nunca peguei numa arma, Azambuja. Quem falou de arma? A arma é instrumento do otário. Vamos assaltar do papo. Já em 1981, o artista desembarcava nos Estados Unidos, lotando Carnegie Hall, uma das casas de espetáculos mais importantes de Nova York. Eu guardo a parte que me toca. Entre tantos papéis, havia quem achasse que o contador de causos Pantaleão se parecia muito com o seu criador. Sabe o que que era? Aquele carro era o meu mesmo. Tava correndo tão ligeiro que tava quase alcançando eu de novo. Entendeu? Outros adorariam visitar o terreiro de Painho. Eu andei escutando por aí que você tá doente. Pois é, Painho. Mas eu não sei que doença é. Quais são os sintomas? Muita dor, Painho. Uma dor nos quartos. Poxa, desvontadoso. Eu não sei o que que eu tenho, Painho. Você tem a mesma coisa que eu tenho. É mesmo? E o que que é? Bicha. Apesar do seu mau humor constante, Popó era o ranzinza mais querido da TV. Esse programa está profundamente ridículo. Eu vou mandar retirar esse programa no ar. Muita gente acabava ficando com dó da esposa de Nazareno. Cancela a feijoada, Thelma, que o porco ainda tá vivo. Havia também quem não quisesse estar na mira das pragas de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Aquele que veio do além do aquém. Adonde que viva os mortos. Outros se arrependeram de ter votado em Justo Veríssimo. Pobre tem que comer a farinha com a mão. Tem que comer a farinha com a mão e tem que sentir na farinha o gosto de carne. E alguns tiveram que aguentar a Bozó. Aquele cara que tirava onda porque trabalhava na Globo. Eu sou o Bozó. Bozó Marinho. Ah. Marinho? É, mas a mais que eu não gosto. O pessoal sabe que eu sou o palete do homem. Eu prefiro que entendam a verdade. Eu me fiz por mim mesmo. E uma coisa era certa. Ninguém resistia ao magnetismo, ao charme, ao olhar penetrante de Alberto Roberto. Eu sou um cêmbalo. Um cêmbalo. Mas de uma coisa Chico se gabava. Do papel de pai. Ele teve oito filhos. Lug, Niso, André Lucas, Bruno, Cícero, Rico, Rodrigo e Vitória. Ele sempre disse que as palavras mais bonitas e mais importantes da língua portuguesa eram Obrigado, desculpa, por favor, dá licença. Ele sempre quer fixar, assim, o lado do cavaleiro, do homem, sabe? De abrir a porta do carro. Aquelas coisas que não se vê muito atualmente, entendeu? Que vontade de apertar essa bochecha. Ele não é muito de dar bronca, não. Mas também quando dá, sai de baixo, viu? Esse ser humano, esse homem que hoje eu sou. Eu sou muito grato a você por isso. Você realmente é o meu filho e eu sou seu pai. E aí, eu sou o filho do Chico Anísio. Mas foi no final de 2010 que essa grande família sofreu um baque quando o Chico precisou ser internado. Eu três vezes fui desenganado pelo médico. Eu passei 110 dias, 78 na UTI, 48 sem poder beber água. Mesmo com tanta vontade de viver, seu estado de saúde era delicado. No início de 2012, Chico novamente voltaria ao hospital, de onde não sairia mais. Ali seu coração parou de bater. Tenho pena. Tenho pena de morrer. Porque eu morrendo, eu não vou ver meus netos descrescerem, meus bisnetos e tal. A morte de Chico Anísio abalou milhares de fãs que formaram fila em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro para render sua última homenagem ao humorista. O povo gosta de mim. E isso para mim, eu fico emocionado de falar isso. A frase, ninguém é insubstituível, aplica-se a tudo, menos ao humor. Porque no humor, todos nós somos insubstituíveis. Nunca mais, nunca mais vai existir o Oscarito, o Ranjantelo, o Mussum, o Rogério Cardoso. Nunca mais haverá um Chico Anísio. Mas ainda bem que na nossa lembrança, ele continua sendo único. Ou centenas em um só. Porque daqui de onde estamos, não faltarão risos, emoção e aplausos ao amado Mestre. Na nossa memória nacional. E se me fosse dado a formular um desejo, eu queria... Eu queria que as pessoas nascessem velhas e morressem crianças. É isso mesmo, pensem bem. O homem, quando resolve viver, e quando tem tempo para isso, já está no fim da vida, careca, barrigudo, sem a menor disposição para nada. Por isso aí, é que seria uma boa o homem nascer velho e morrer criança. Nascia com 80 anos. Aí ia ficando moço, mais moço, até morrer de infância. Ai, que lindo. Bonitinho demais. Brilhante.